Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Yuri, sou especialista de produtos aqui no GHT e cuido da linha de ferramentas. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um dos nossos fornecedores parceiros, que é a Enerpac. A Enerpac trabalha com a linha de ferramentas hidráulicas para diversos segmentos de mercado, como por exemplo mineração, agronegócio, construção, óleo e gás, energia eólica, entre outros. Dentre as ferramentas posso destacar os cilindros hidráulicos, bombas hidráulicas, cunhas hidráulicas, extratores, prensas, cortadores hidráulicos para porcas e cabos de aço, entre diversas soluções onde podemos estar acostumizando ferramentas de acordo com a necessidade dos nossos clientes e da operação. Conto com vocês para entrar em contato através das nossas redes sociais ou através dos nossos consultores para as maiores informações.